Boa tarde, esta é a nossa equipa de Júnior, já que ganhou o torneio Undercup em Monção, ficamos em 1º da Liga Europa, com os jogadores todos que estão aqui, não é? Sim, com este plantel. E agora? Quer que diga os nomes, um a um? Este aqui é o nosso guarda-redes, o Tiago, o nosso faz tudo, ali é o bombeiro, o Diogo, ali aquele rapazinho é o touro, é o chamado Dantas, aquele é o Pau Pique, que joga lateral, extremo, ali é o nosso centralão Trinco, aquele chama-se Pedro, aquele ali é o nosso Rodrigo, lateral, ao esquerdo, ali é o nosso Rodrigo Terres, meio campo, distribui o jogo, ali é o nosso Leonardo Martins, o nosso central, o nosso Coates, aqui do Torriense, aqui é o Hugo, joga a central, lateral, ele joga, é bom, aqui temos o nosso meio campo, avançado, é o homem-golo, aqui é o nosso Martins, que é um craque da bola. E a equipa técnica, não é? A equipa técnica está aqui, o nosso treinador, o treinador Miguel Fernandes. Prazer. O nosso adjunto Carlos, ali era o nosso presidente Miguel Mota, aqui este não, este senhor aqui de camisola laranja, aqui é o nosso co-senhor Orlando, nosso faz tudo aqui no Torriense, e ali agora o nosso futuro presidente Paulo Melo. Mas qual é a tua posição de jogo? A posição? Sim. Deste ano foi muitas. Este ano foi muitas? Foi, comecei a central, passei para a média e depois para a extrema. Mas tu gostas de jogar mais ou onde? Qual é o teu lugar? Faz tudo, mas bem, não faz nada. O meu lugar favorito é a trinco, guarda-rins. E agora, o que é que se vai passar por aqui a futebol? Este ano? Sim. O próximo ano? O que é? Vamos ser campeões da segunda, dos séniores e vamos ser campeões dos júniores da primeira divisão. Séniores? Séniores, sabe o que é que é séniores? E são bons? Vamos ser. Para já ainda não começou, mas vamos ser campeões da segunda outra vez. Então você começou, como é que vai ser campeão? Ainda não começou. Pois, até por isso mesmo. Mas por isso mesmo é que eu já o estou a afirmar. Estou lá a afirmar que vamos ser campeões. E depois daqui a... Está-me a dizer que a equipa que é boa. Em maio, é mais ou menos em maio, junho, veja esta reportagem outra vez. Ok. E você vai ver como vai ser a verdade. Olá, boa tarde presidente. Boa tarde. Que tal? Cá estamos, a começar a época, com os miúdos a fazer aqui um pequeno convívio. Para, com o ano, eles continuam cá a ficar outra vez. Presidente, você foi eleito para um novo mandato, não é? É verdade. E o que abrange o futebol todo em si? Todo, todo, todo. E perspectiva de equipa? Estamos a trabalhar. Ainda estamos a trabalhar para... Ainda um bocado cedo. A equipa não está completa ainda. Já tenho a maioria dos jogadores, mas ainda faltam alguns. E os apoios têm surgido? Para já ainda nada, para já, nisso não podemos... Mas se pode falar ainda, não é? Não se pode falar, que estamos ainda a trabalhar para isso, não é? E temos que ir falar com várias entidades. Mas... Coisas dos apoios. O essencial futebol, vai haver futebol de torrense, não é? Vai ser sempre... Todas as camadas. As camadas vão funcionar. Os jovens, os céus e tudo. A funcionar. Presidente, sorte. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Todos os dias se vêm só para a torre e devem estar craques, meu. Cuidado. Cuidado. Com este craque aqui, cuidado. Cuidado. Bora. Pergunta lá. Boas-te. Deixa-te um bocado mais para a beira dele, que ele não faz mal. Sim. E assim, está bem. Sim. Está bem. Está bem. Posso? Está no ar? Está no ar, já há muito tempo. Boa tarde. Boa tarde. Já vem que clube? Clube Caçadores Torrentes. Há quantos anos é que você joga no clube? Clube Caçadores Torrentes. 7 anos. 7 anos? E que tal? Sempre trataram bem? Sempre gostou de jogar? Sempre. No Torrentes. Foi bem acolhido quando cheguei e sempre me trataram bem. E para o seu futuro, está a pensar em continuar no Clube Caçadores Torrentes? Sim, sim. Sim. E qual é a sua posição favorita? Avançado. Avançado. E qual é a posição que você menos joga? Menos joga? Guarda-redes. E a que você mais joga? Mais jogo? Sim. Banco. Não. Ai, não conta? Não, a sua posição favorita. Já me perguntaste isso. Sim, mas qual é a sua posição favorita? Avançado. Avançado. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e desculpe. Obrigado. Uma boa sorte para o resto da sua época 24-25. Obrigado. É 23-24 ou? Não sei. Gosta de jogar futebol? Claro. Qual é a sua posição favorita no futebol? Voltar ao esquerdo. Voltar ao esquerdo. Voltar ao esquerdo. E qual é a posição que você joga mais? Central. Central. Que clube é que mais gostou de jogar? Cerveiro. Vai continuar a Cerveiro? Não sei. Não sei. Qual é as suas propostas? Ui. Estás a fugir agora. Estou 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 a fugir agora. E acha que o Torriance era uma opção para você? Sim. É uma opção. Gostava de jogar aqui? Sim. Fui bem acolhido aqui no torneio. Por isso gostava. Então porquê que não jogas? Não sei. Não sei. Tenho que analisar as outras propostas. Não sei. Está bem. Boa sorte então. Para o resto da sua época e qualquer coisa, o Torriance está a portas abertas. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Tiago. Joga futebol? Jogo. Jogo em clube atualmente. Jogo no clube caçadores de Torriance. Só temo no clube caçadores de Torriance ou passou por mais algum clube? Não. Já passei por vários clubes. E qual foi isso que você mais gostou de estar a onde jogar? No Torriance, que é o clube da minha terra. E o clube que representei mais tempo. Acha que vai continuar no Torriance para a próxima época? Tenho que analisar muitas propostas. Muitas? Estão só craques, pá. Estão só propostas. Estão só craques, meu. E depois vão parar todos lá. Estão só craques. Estão todos a analisar. Cuidado. Aqui o futebol. Cuidado. É um futebol bem jogado aqui. Bem jogado e tantas propostas. O outro craque é propostas. Eu tenho que analisar. No campo da Cruz é só craques. É bom porque o futebol funciona em São Pedro da Torre. É. Quase. Espero que tenhas o resto da noite. É porque espero que fiques de paz em casa. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Rodrigo. Rodrigo. Jogas de futebol? Jogo. Jogas de futebol? Jogas de futebol? Jogas de futebol. Jogas de futebol. Jogas de futebol? Jogas de futebol. Já foi à seleção? Já. Qual? Nacional. Nacional. E que tal com o meu amigo? Ficou bem. Ficou bem? Ficou? Não. Não sei. Mas gostou da experiência? Gostei. Gostei muito. E esta ano está a pensar a jogar? Não sei ainda. Não sabes? Não sei. Propostas? Não tenho. Não tenho? E tu vais ficar no torrento? Não sei. Espero que tenham uma boa época para lá. Obrigado. E bom sorte. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.